Então, me que é pso... Como não, né? Ya, mano. Ya, ok. Oh, formou, formou. Por que que não? Não, não, epá, eu ia gravar agora um vídeo, mas epá, se for pra cá a gente cai, a gente cai. Nada nos trava, oh, e não vamos por quê? Diz que tamo no boda, tamo a rolar tipo Força Suprema, isso aqui nós só tamo aí, tamo a arrastar tipo... Ya, ya, ya. Olha, deixa só ver a minha carteira, deixa só ver. Se não, se vi pro cara essas... Mas, mas crise. Ah, I catch. Então, bro, eu tenho mesmo boias cenas pra fazer em casa. Eu tenho mesmo de ficar por aqui, eu tenho mesmo de... Também não tenho assim tanto dinheiro, eu só... Tenho que dar banho ao meu unicórnio. Ya, eu fiquei mesmo tipo, é, fazer isso, eu fiquei tipo... Passei a semana toda tipo, sexta-feira eu vou dar banho ao meu unicórnio. Eu vou, eu pus até tipo uns cinco lembretes. Ya, e eu não tenho mesmo como ir, eu não tenho mesmo como ir. Papel. Tá, tá bem. Tá, não, pra próxima. Pra, pra, pra próxima. Numa outra altura, exato. Tchau. Tchau, tchau, só. Tchau. 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 Eu sei que eu tive um cauchão ausente, já não publico um vídeo há cerca de duas semanas. Desculpem. Eu estive mesmo, mesmo a resolver uma tarefa muito importante durante esses últimos tempos. Não, eu não estive a tratar de documentos Eu estive a jogar Pokémon Go Eu estive a jogar Pokémon Go E havia um Pikachu na praia do Bispo E isso durou tipo umas duas semanas E eu não conseguia apanhá-lo Eu tentei Mas Não foi por aí Não foi dessa Vamos ao cerne da questão Está certo? Finanças Finanças E como eu lido com as finanças Como eu lido com as finanças É simples Eu não lido E a questão é exatamente essa Eu vivo Eu estou a viver um cenário da minha vida Em que eu estou a viver Língua portuguesa é como? É como? Vivendo onde eu vivo Há certos cenários que eu tenho de Aguentar Eu só tinha de dizer viver Tu só tinhas de dizer, Manuel Viver Vivendo onde eu vivo Há certos cenários que eu tenho de viver Vivendo onde eu vivo Há certos cenários que eu tenho de viver Então sim Vivendo onde eu vivo, há certos cenários que eu tenho de viver Como eu estava a dizer Um desses cenários é o dinheiro Ou a falta dele Que nós chamamos de crise A crise O que é a crise? Eu vou começar por explanar sobre o que é a crise A crise é... Como é que eu ponho isto de forma simples? Estão a ver quando vocês estão na cama E vocês estão prestes a dormir Depois sentem que estão a cair E abrem os olhos bem rápido Ficam tipo estão a cair Mas não estão na cama deitados Pois bem, esse sentimento é a crise É a crise, só que em forma monetária Ok? Ok, ok Estão a ver quando o vosso professor entra bem rápido Alunos terem uma folha Alunos terem uma folha chamada É a crise Aquele pequeno momentozinho de paz Seguido de pânico extremo É a crise É tão simples quanto isso Então, com o que é que nós nos deparamos? Nós deparamos-nos com um problema Não há dinheiro Ok, quando nós temos um problema nós temos de resolvê-lo Qual é a solução? Quando esse é o problema Querer não ser feliz Tu tens de querer ser miserável Tu tens de querer ficar triste Porque não há dinheiro Não há dinheiro E tu não podes sair com os teus amigos Tu não podes ir à noite com os teus amigos Tu não podes fazer nada Tu não podes nem mesmo sair de casa Porque não há gasolina E tu tens de ficar em casa A ver vídeos de um youtuber qualquer patético Da tua terra Que diz coisas sem sentido Mas que às vezes parecem ter um pouco de sentido E aí tu realizas que ele é um autêntico anormal Espera aí É o que nós estamos a viver agora Nós estamos a viver a crise O preço da gasolina está alto O preço do sabonete está alto O preço do leite está alto O preço da farinha está alto O que é que está baixo? Perguntam vocês A minha autoestima A minha autoestima E o meu senso de viver está baixo Foi a única coisa que deixeu Quando as outras coisas começaram a subir O Chocapic Minha gente Sim, o Chocapic O Chocapic subiu para mil guanzas O Chocapic subiu para mil guan... Eles podem subir a gasolina Eles podem subir a Coca-Cola Eles podem subir as fraldas O leite Eles podem até subir o Chowtox Aguento com os mosquitos No big A partir do momento que eles subiram o Chocapic Eles perderam um amigo Eles perderam um amigo em mim Já não há nenhum amigo em mim para eles Para ninguém Por quê? Porque o Chocapic subiu para mil... Mil guanzas Eu como Chocapic Como eu não como mais Chocapic? Eu não como Chocapic E automaticamente O meu rendimento é afetado É afetado automaticamente Por quê? Eu não como Chocapic Eu não como Chocapic Eu não começo bem o meu dia Eu não começo bem o meu dia Eu não presto atenção às aulas Eu não presto atenção às aulas Eu não aprendo a matéria Eu não aprendo a matéria Eu fico desinteressado Reprovo Reprovo Não arranjo trabalho Não arranjo trabalho Não arranjo casa Não arranjo casa Não arranjo mulher Continuo sem dinheiro Vou ser um sem abrigo E pum Tudo Tudo Porque não tenho Chocapic Fazemos como nós agora O que é que eu faço? O que é que eu faço com os abraços? Então sim Não importa nada disso O que importa é como nós vamos sobreviver Batata e aia Batata e aia Sumo já não é com pau Agora é aquele Tudo que tiver nome estranho no mercado Vocês compram Porque é barato Então nós vamos comprar Tudo que tem nome estranho Ah não, Manuel? Mas a crise não está mafetada? Crise? Crise é onda? Crise é um mito? Tá bem, pai Me deixa só com a minha aiaia É basicamente isto E o que eu digo é o seguinte Adapte-se, família Nós estamos em crise Isso não vai mudar Tão cedo 4, 5 anos 6, 7, 8 Os caras meus filhos Ainda vão comprar Coca-Cola a 200 Ou a 500 Qual é o governo? E é basicamente por aí Eu queria Tocar um coste no assunto da crise Levar isso um coste mais na brincadeira E é basicamente por aí Ok? Basicamente por aí Não há muito que a gente possa fazer Vamos sobreviver Vamos passar mais tempo A ver os vídeos do Manuel Pinto Privo Canal do Youtube Todas as redes sociais estão aqui em baixo É só seguirem nos detalhes O meu Snap Eu parei de fazer Snaps Porquê? É mentira Não parei nada Se vocês forem ao meu Snap Fazer uma boa Snaps Eu vou postar mais vídeos De agora em diante Para vocês Que estão a sofrer com a crise Poderem ficar a ver E para vocês Que estão a viajar E a não sentir a crise Poderem ver-me também Porque eu sou isto É basicamente isso É basicamente isso Já disse tudo o que tinha para dizer Em relação à crise Foi só isto Vamos aprender a sobreviver Paz Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto